Oi e aí pessoal beleza eu sou o Bruno seu canal Zerando Jogos onde eu fui me meter cara jogo tá eu achei que ia ser moleza gravar você vai treinar após ele de boa vou gravar agora tomando cada pau aqui se não tô entendendo cara esse é o Legend of Cage clássico do Nintendinho né dos poli-station difícil para caramba esse jogo eu consegue quando eu treinei aqui eu falei pô até que tá não tá tão difícil assim agora tô botando para gravar não tô seguindo passar do primeiro loop mais uma vou tentar vamos lá tá difícil sempre assim a princesa é raptada a gente tem que resgatar ela vamos lá porque não adianta esse jogo ele é muito aleatório é muito aleatório é complicadíssimo ó com botão que você vai apertando ele vai girando a espadinha dele ó com essa espada você consegue é e defender a shurikens a shurikens que os oponentes atacam e você consegue você consegue matar os oponentes quanto botão que você apertar ele joga a shurikens tá vendo é infinito mas se você jogar a shurikens e o oponente atacar também ele te acertar ele te mata porque por enquanto eu tô sem sangue tá vendo ó tipo aqui basicamente se eu tomar uma porrada eu morro mas mas é um negócio assim tem como você pegar sangue no meio das fases mas é meio aleatório você tem que matar um certo número de oponentes entendeu fora que é aleatório o jeito que os oponentes aparecem na tela por exemplo se por exemplo aqueles carinha que é os Raiden aqui ó aqui ó esse aqui é ponta aqui em cima ó esse carinha vermelho ó ele tá vendo esse carinha aqui ó esse carinha azul que eu tô matando parece o Raiden o objetivo é você ir matando eles mas para eles aparecer você tem que ir matando os ninjas vermelhos vermelhos e azuis pega outro sangue beleza vambora ai caralho cara volta 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 tá vendo eu tô muito rápido e eu tenho a shuriketa gigante agora aqui ó pega isso aqui ó isso aqui vai pegar todo mundo na tela pronto essa é só se deixar o controle parado eu vou ganhar pontos para caramba ali pesa essa rua já tá excelente já que eu tô ganhando muito ponto e esse aqui vai durar alguns segundos né tem que esperar quando chegar a 50 mil pontos é uma vida eu vou ver se eu pego aquela acho que aquela bolinha vai sumir bom nem esse cara tá vendo porque senão se eu pegasse aquela bolinha dar mais ponto né quanto mais ponto melhor cara você acumular a vida porque o bicho pega lá na frente cara na boa bom por enquanto eu tô dando sorte que os oponentes não tô aparecendo na minha cara tacando fogo né aí eu falo aparece aqui ó aí quando aparecer o Raiden vermelho a lá esse aqui ó fica o chefão você matou ele passou meu Deus bate cara vem aí vambora dá para pegar uma vida fácil agora você fica dando água só batendo na espada com a galera ó ó ó eles estão vindo atrás ó ó você vai um pouquinho para trás para frente fica embaixo fica embaixo dele tá vendo ó detona eles aí quando você matar é agora quando eu matar mais dois vai aparecer uma vida lá em cima eu tenho que dar um pulão ó ó ó dá um ponto em cima não cara isso pega essa vida porque assim que acontece se ela passar fora da tela você perde se ela passar agora a subida segura para cima e vai dando a espada tá vendo que essa espada é um escudo não tem jeito essa paradinha eu não aqui é o conselho cara essa parte tem que rezar velho você pode tentar pular diagonal mas cara se você pular diagonal para cima às vezes o oponente quebra não tem jeito aqui eu gosto de passar por cima tá vendo olha olha percebe o cara que vem cuspindo fogo embaixo ó tá vendo ele é um charope mano ele aparece do nada o cara se aquele fogo ó ó ó ó ó ó beleza se esse cara que fica cuspindo fogo se ele cuspir esse fogo em mim ele me mata né ele tira essa proteção que eu tô mas ultimamente ele tá me acertando e tá me matando na hora velho um ladrão expandido agora é o final da primeiro loop ó só dá um pulão você vem aqui corta a cordinha dela ó ó tô falando que mentira é mano eu porra que roubo cara é disso que eu tô falando cara aí tô falando era só cortar é isso que eu falo também ele vem tá com fogo na sua cara te mata velho é muito roubo mano é aleatório é um jogo assim para você zerar é sorte não tem jeito tem que dar a sorte dos oponentes virem certo na hora certa acabou entendeu se fosse só isso aqui beleza mas não tem que passar mais duas vezes e vai ficando mais difícil entendeu o que acontece é o jumento ele resgata né a princesa o que que o jumento deixa lá e aparece um ninja e rápido ela de novo jumento não vê o que acontece agora quando começar a segunda etapa e vai aparecer uns uns aqui ó e você tem que matar esse essa esse bichinho aqui primeiro só agora você mata esses rei né ó os dois ó ó meu Deus do céu a ganhar uma vida ufa matei os dois beleza vambora cara o negócio que ele é muito aleatório bicho na boa velho é um jogo assim que você joga ele tenso não tem como jogar ele nossa não vou zerar não existe isso aqui esse jogo que tem que você joga ele tem o tempo todo porque qualquer momento bicho pode vir na sua cara e detonar você pegar esse ponto aqui eu ganhei mais uma vida por conta ali agora ó apareceu sangue carai passou velho passei eu acho que eu perdi eu perdi ó tá aqui ó tá beleza cara fica também sei que dá segurança né por exemplo se eu for atingido por uma shurikei eu não morro mas se for atingido por um fogo eu morro vocês viram né aí é doideira aqui a ponta aqui ó velho é 10 mil pontos cara é muito ponto que dá aqui dali aí você para a esquerda porque às vezes aparece aquele papiro que dá muito ponto né ele aparece tipo é um negocinho é um pontinho colorido assim que aparece você consegue ver pelo céu assim tô achando que é o raiden vermelho que tá atrás de mim já velho se ele vier do nada e tacar o fogo na minha cara velho isso não é bom olha lá o que eu falei era o azul velho viu quase que ele me atinge velho como é que eu tô reflexo para saber sabe não tem como velho o jogo nisso aqui ficou muito apelativo na minha opinião eu tenho que rezar para ele sempre aparecer pulando lá ó tá vendo tipo assim ó bicho é tenso velho ó dá bem que eu tava percebe que eu fico o tempo todo com essa espada com essa espadinha cadê os cara os cara ataca shurikei na sua cara e dane-se velho não tem conversa nesse jogo não ó ó o ponto a bicho pulou para o lado errado velho olha esse jumento na china aí pronto ufa agora que negócio dá para ganhar outra vida aqui ó mesmo esquema mesma coisa detona aqui detona aqui 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 ó agora pula meu filho aí garoto seis cinco vidas cara tô indo muito bem aqui ó agora subida embora mesma coisa mas assim tem que rezar porque porque agora os ninjas vermelho mas tacar bomba e se tacar a bomba mata na hora acabou se bem que agora esse bem que agora eu tô com um lá com a roupinha especial aqui e aí é um escudo né ó o que que eu falei tá com uma bomba você viu quase que me pega embora subida a mesma subida mesma coisa a gente vai subir três andares né e no último lá é a mesma coisa do mesmo jeito vai salvar a princesa do mesmo jeito tá o pulão filho eu gosto de passar por cima porque às vezes por baixo aparece um ninja do nada atacar uma bomba na sua cara entendeu aí é tenso cara aí é tenso ou aparece aquele o rei de tacando fogo lá lá vem ele tá vendo ó às vezes aparece por baixo cara e te detona sai 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 no final velho por favor por favor me ajuda tá o pulão não aparece não rei de pelo amor de deus velho ah ufa ufa beleza falta mais um loop cara essa é a melhor uma com certeza é a quinta já que eu tô tentando uma atrás da outra né isso é melhor não até agora mas tem que ser agora aí aí quando começar a segunda etapa vai ser a mesma coisa vai aparecer a borboleta a gente tem que matar a borboleta e depois a gente mata os ninjas entendeu bom pelo menos eu tô com sangue a mais eu não tô com sangue no máximo aqui eu peguei uma roupa pelo menos agora 3 2 1 mas tem que tem que tentar acertar a doideira velho ó ah sai ai beleza matei matei a borboleta percebe porque ela fica branca ela começa a cair é só se achar a parte do pequeno vai dele ó isso aí matei ufa vambora meu deus agora a parte branca agora agora começa a atacar bomba cara os ninjas vermelho de vermelho agora vai começar a atacar bom olha lá que eu falei ó isso que assusta velho essas bombas que eles atacam pegou matou já era ó rapaz ó isso garoto vambora embora embora que eu não tô mais rápido agora olha apareceu de novo ninjas vermelho ó olha aqui ó ai caralho sai ai ó ponto já era vambora que agora tá muito essa aqui sai nem de vermelho mata ele prioridade vai mata por aqui você apareceu do nada ó matou matou o primeiro rei ó sai opa pontuação sai fora tem como ficar por cima das aves mas acho muito arriscado você ficar por cima das aves ele aparece do nada te detona Cadê o Raiden, meu Deus do céu? Aparece que... O cara parece estar com fogo no meu zóio, quer ver? Pô, tem um negócio que os papiros estão aparecendo pouco nessa run aqui Olha lá, ó Apareceu, mata ele, velho Senão ele... Pra gente matar Mas Helen se virou membro? Membro? Como assim? Não entendi Helen me virou membro do canal de novo? Apareceu no meio da gravação, já era, tá registrado Ai, meu Deus, ai, meu Deus Ó, Helen me desconcentrando aí, ó Não dá Olha lá, ah, morri, velho Tá vendo? Cara, isso aqui não... Assim, que nem se você tiver o reflexo do Van Damme, velho Se eu quiser escapar daquele ali Porque é muito rápido Cara, perdi duas vidas, velho, pro mesmo bicho, velho Tem que ser essa run, bicho Por favor, jogo Me ajuda, cara Perdi duas vidas pro mesmo bicho, cara Você tá me assustando? Quero ficar tentando mais um monte de vez, não Olha lá, não, velho Três vidas pro mesmo cara, velho Meu Deus do céu Sai Sai Vai tacar bomba em mim Meu Deus do céu Ó, ó Ah, pelo menos tem que pegar uma vida aqui Calma Pelo amor de Deus, velho Tem que ser agora, bicho Aí se não vem a ninguém Você volta um pouquinho, ó Meu Deus do céu, velho Colabora, jogo Colabora comigo, por favor, velho Ai, perdi três vidas Olha a vida Eu tava indo tão bem, cara Tô com medo agora Vambora, agora é a subida maluca E os caras atacando bomba igual uns loucos, ó Quer ver, ó Esse ninja vermelho, seu infernizer Sai Sai, por favor, por favor É sempre no final que aparece um ataca com uma bomba na minha cara, velho Sai, 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 sai Isso, garoto, vambora Agora eu vou passar por baixo Nessa parte final eu reparei que você passa por cima E os caras vêm tacando bomba igual um louco Ó, 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 ó Sai, 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 sai Olha Tiro que quase veio Vai na doida, vai na doida, vai na doida Vai na doida, vai na doida Sai, 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 sai Caralho, velho Vambora Olha o cara atacando fogo Ó o maluco Vai assim, o que acontece? Ó Sai Isso aí, foi na estratégia Agora eu vou dar um pulão Vai, vai, vai Caralho, vai que dá, vai, que dá Caralho Beleza, mas o que acontece? Não zerou ainda Porque agora vai ter etapa final O chefe final agora Entendeu? Porque agora, pô Eu tenho três vidas pra matar o chefe É muito fácil O que acontece? É a mesma coisa É só você matar a borboleta Quando você matar a borboleta Aí você mata o chefe Matou o chefe, zerou Será que eu vou tirar, velho? Tô com três vidas, beleza O que acontece? Ele é um pouco rápido Ele fica Ele tem uma garra Ele fica vindo com a garra pra cima de você, né? Mas Vamos lá, é só matar a borboleta, velho Pelo amor de Deus, velho Agora, jogo, me ajuda Treinei isso, né? Ó, vambora Olha lá, ó Ele vai aparecer, ó Tá vendo lá? Ele vindo lá, ó O chefe é louco Ele é rápido Ele é rápido pra caralho O borboleta morreu? Morreu? Morre! Acredito! Toma aí, ó Registra aí, ó Mito da infância Quebraraça aí, ó Toma aí, ó Mais um pra conta, senhor Tá lá Aí a cena agora Basicamente fala Que ele conseguiu É salvar ela E tirou A maldade toda do Japão E essa é a história De um jovem ninja Porém Aí o que que acontece? Adivinha o que acontece? Olha lá Aí o jogo reinicia Não, mas aqui o que acontece? Aí agora, literalmente O zeramento é aquilo ali Que vocês viram O que que eu vou fazer? Toma Vou pausar Porque chega Aquilo ali Porque é aquele que vocês podem ver Gameplay na internet Quando os caras botam Até zerar É até chegar naquela tela ali Passou naquela tela Pronto, acabou Porque agora o loop Fica infinito Só pra você ganhar ponto mesmo Entendeu? Mas eu vou encerrar por aqui Só pra ter o registro Pelo menos Porque esse jogo Que quando Por exemplo Quando eu era criança Porque eu achava Que eu sempre terminava O primeiro loop Aí ele começava de novo Eu achava Ah, beleza Vai ficar infinito Aí eu desistia Largava de mão Mas não, vocês veem Tem um fim esse jogo Por incrível que pareça Beleza? Tá aí o registro, pessoal O registro Legend of Cage Clássico do Nintendinho Registradaço aí Consegui zerar, beleza? Isso aí Se você gostou do vídeo Chegou aqui no canal E gostou do conteúdo Não foi inscrito Se inscreve, beleza? Pra ajudar o canal a crescer Deixa o like no vídeo Se gostou do conteúdo E compartilha com os amigos Se tiver interesse também, beleza? Valeu, pessoal Até a próxima gameplay Fui Mais um mito quebrado Da infância Registrado Tchau 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 Tchau